Vou passar gelinho no seu corpo Não me lembro, tio Passa a gasolina, que ela tá pegando o corpo Se ela sabe que eu sou desacato, margonheiro nato Se o cabelo não bate na boca, pode deixar que eu bato Como o sol, com sofás, maquinha, queimo baseado Tudo em alta temperatura e o coração gelado Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Eu vou passar gelinho no seu corpo Tá com a gasolina, que ela tá pegando o fogo Se derruba, vem sentar de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Vou passar gelinho no seu corpo Deixa queimar, deixa queimar, que ela tá pegando o fogo Se derruba, vem sentar de novo É o menino tio, segura a pedrada nos pés Prista Nós é o terror do Kama Sutra Aquariano nato quebra a cama dessas puta Peguei sua amiga, me desculpa Minha Manaus é pequena, minha mulher que anda junto Eu tentei Não ser moleque com você, eu tentei Mas quem não erra em 2020 Empurra Iso Empurra, a vida vai Empurra, mais uma Prista Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida O trânsito não me esplanar O roupa muda com os amigos Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É saudade da minha Olha aqui no meu Instagram É só bunda e peito Não é segredo agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Fala que tá com saudade MP de todo jeito Todo dia de manhã É só bunda e peito Não é segredo agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito E fala assim pra mim Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida O trânsito não me esplanar O roupa muda com os amigos Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É saudade da minha lista Canal do Pentran É apertura novo, hein? Atualiza aí, KBJ Quem lá sabe que eu sou desacato O maconheiro tá Meu cabelo não bate na bunda Então deixa que eu bato Combustão, fogo e gasolina Temo baseado Combo em alta temperatura E o coração gelado Então deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Eu vou passar gelinho No teu corpo Taca gasolina Que ela tá pegando fogo Cê toma Vem sentar de novo Vai se apaixonar Nos bandido periculoso Passa gelinho No teu corpo Taca gasolina Que ela tá pegando fogo Cê toma Vem sentar de novo Passa gelinho Que ela tá pegando fogo Que ela tá pegando fogo Isso é o meu chato Tamo na casa, filho A zero com o de Marais Eu chato Vai, KBJ Vai, vai, vai Ela sabe que eu sou desacato O maconheiro, gato Meu cabelo não bate na bunda Então deixa Combustão, fogo e gasolina Queimam baseado Combustão, fogo e alta temperatura E o coração Então deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Eu vou passar gelinho No teu corpo Taca gasolina Que ela tá pegando fogo Cê toma Vem sentar de novo Vai se apaixonar Nos bandido periculoso Vai, vai Vou passar gelinho No teu corpo Tá cagando Que ela tá pegando fogo No meu corpo Cê toma Vem sentar de novo Vai, vai Não confunda Lindo perigo E a segunda Tá muito longe Quem é? Quem é? Isso é o meu chato É o meu chato Você terminou com ele Tá chorando Que é água com açúcar O meu amor E se eu te contar Que a água acabou O açúcar que tem É só do meu amor Oh, 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 oh E conhece desse E você só Eu só sei que você só Porque a gente Não se amarra Um no mundo E dá um nó Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir, não vou Quinta o meu, por favor Se você vem, se joga fora, vai embora e diz que não deu Não deu Mas antes disso, prove um beijo meu Antes de desistir, não vou Quinta o meu, por favor Se não se vence, se joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prove um beijo meu Sei lá no céu, uma lua existe Vivendo só no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou Venho procurando por amor Então no mar, frio e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Busque banho à noite e faz o sol adormecer Foça como eu amo você Se aliviar dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se ela toca no mar, ela pode nos tocar Se não toca no mar, ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Quiso ver que é amor, quis ver que é amor pra tu Pra destaquear de tanto que eu te quero Cê não vai notar que eu fiz essa amor Quiso ver que é amor, quis ver que é amor pra tu Eu não tive X-probições Isso é meu chagol Eu sou obcegada, eu sei Mas sou obcegada, eu vou nu Você não me ama, meu bem Mas pra destaquear eu fiz um Quiso ver que é amor, quis ver que é amor pra tu Pra destaquear de tanto que eu te quero Cê não vai notar que eu fiz essa amor Quiso ver que é amor, quis ver que é amor pra tu Quiso ver que é amor, quis ver que é amor pra tu Pra destaquear de tanto que eu te quero Cê não vai notar que eu fiz essa amor Quiso ver que é amor, quis ver que é amor pra tu Canal do Pentra Em nome de MX Produções É o meu xodoka DJ Eu gosto do baile de galerão Eu quero sarrar na glock, quero sarrar no parafal Cara estampada lá no balanço geral Queda pro BD pra cima, pra cima, subir Eu gosto do baile de galerão Eu quero sarrar na glock, quero sarrar no parafal Cara estampada lá no balanço geral Queda pro BD que ele tem a cara de mal Eu gosto do baile de galerão Eu tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço Porra de se for fumando um chá, vai, vai, vai Eu tô fumando um chá Caiu o DJ Atenção senhoras e senhores Na pista cortando de giro Pelo a te pegar bolado Sai da frente e vai pro canto A tropa do 2-4 2-4-4-4 2-4-4 Na pista cortando de giro Pelo a te pegar bolado Sai da frente e vai pro canto 2-4-4 A tropa do Caio DJ A cara do freio da blazer Hoje ela quer tá do lado Acelerando de fez Sempre com o curso lotado MD na Renegade Preto, capim, abusado O PT que tá de Mercedes Aquela cena Virar de cinema Numa semana É mega cena Acumulada Agora não falta nada Ou mais de 20 pra no bolso Artilharia pesada Teve medo no futuro Quem disse que eu tava duro Quer saber quando eu faturo Hoje milhão é na pista Pagando a vida Nada de juros Acelerando o horror Sabe que hoje eu tô de nave M7, Xenlon Lá sempre foi Aquela cena Numa semana É mega cena Acumulada Agora não falta nada Mais de 20 pra no bolso O bonde foi pra pista Botando o bagulho doido Voltando com o jeep preto E o Corolla do novo Corolla do novo Ei DJ Se o PT mandar Nós vai lá pegar de novo Vai Corolla do novo Corolla do novo Se o PT mandar pra cima Olha que o bonde foi pra pista Botando o bagulho doido Voltando com o jeep preto Corolla do novo Corolla do novo Se o PT mandar Nós vai lá pegar de novo Corolla do novo Atenção senhoras e senhores É o Chabó É o Chabó É o Chabó É o Zéu 1 Canal do Petra Canal do Petra Vai descendo gostosinho vai Rebolando gostosinho vai Rebolando gostosinho vai Rebolando gostosinho vai Novinha bandida Vai sambando, 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 sambando Dia 16 e a gravação do nosso DVD Do Baile Poderoso Corolla do baile com os maloca de nave Pretão tudo no grave Vou pôr tudo no chão Peguei viagem com as bebê total de Nike Me chamam pro combate X1 no seu colchão Aí ó Vou te contar o segredo Faz tempo que eu te desejo Sei o que tu quer Quero você me botando de frente e de costas Quero cabalgar Pode botar tudo Agora é agora Vai descendo gostosinho vai Rebolando gostosinho vai Rebolando gostosinho vai Vai descendo gostosinho vai Rebolando gostosinho vai Rebolando gostosinho vai Novinha bandida Vai descendo gostosinho vai Rebolando gostosinho vai Senta, senta, senta Bota no meu tom Tá pensando gostosinho vai Rebolando gostosinho vai Tá sentando gostosinho Novinha bandida Soprano, Soprano Dia 16 e o Baile do Poderoso Tem que respeitar Canal do Pentra Canal do Pentra Que o mundo dentro e ao redor Exclusivo no canal do Pentra Sobre o mundo dentro e ao redor Estrelas são do ciclo sol menor Tempo infinito Cosos em atrito Indefinível ciclo sol maior Tempo infinito Cosos em atrito Indefinível ciclo sol maior Se o Dene que tá na voz pra tocar no paredão Exclusivo aqui ó Canal do Péblia Ela pediu pra sentar Sentar na tocada Gostar dos malandros Da rua da água É perigosa É perigosa Novinha malvada Pega e pute o Dene Na tapa na raba Não sei se é teu jeito Se é o teu beijo Puxa o teu cabelo Te soco sem medo Envolve com as piranha da rua Agora é putaria Ninguém Nem tava na rua da água De goquinha e de radim Você me avistou do nada Chegou com os papinhos Acho que a palma na lábia Que pediu pra sentar E sarra na bancada Nem eu tava na rua da água De goquinha e de radim Você me avistou do nada Chegou com os papinhos Acho que caiu na lábia Pediu pra sentar E sarra na bancada Eu não sei se é teu beijo Eu não sei se é teu beijo Eu não sei se é teu beijo Deixa o bebê que tá na voz Vou tocar no parejão Eu não sei se é teu beijo Vou lá na favela de nave Tô no último volume Vou plantar no baile mais tarde Vou usar o lance e perfume Agora pra dar o rolé Pra se prender o volume Aqui na salva do curso Sabe que nós não assume Vou lá na favela de nave Tô no último volume Vou plantar no baile mais tarde Vou usar o lance e perfume Agora pra dar o rolé Pra se prender o volume Aqui na salva do curso Sabe que nós não assume Aqui na salva do curso Os menino tá com pacote Dentro da mala Cantando forte Dentro da sala Bico se morde Porque os cara Tá todo dia com as puta loucais de bala Os menino tá com pacote Dentro da mala Cantando forte Dentro da sala Bico se morde Porque os cara Tá todo dia com as puta loucais de bala O cubido me falou que a flecha é meu coração O cubido me falou que a flecha é meu coração Então vem de flecha Que eu vou de oitão Então vem de flecha Que eu vou de oitão Então vem de flecha Que eu vou de oitão Não vem de flecha Que eu vou de oitão Suido não vida Tio bebido tá na vossa pra tocar no paredão O melhor repertório do Brasil Aqui no canal do Pedra Suíde não vida, tu apara no peito Conheci uma novinha, louca, bonita e sargaz Seu sei na novinha, e a novinha mudou Olha que novinha, tem a bunda grande Ela dança o funk, ela quica demais Que novinha, tem a bunda grande Ela dança o funk, ela quica demais Ai 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 Olha que novinha tem a bunda grande, ela dança um punk, ela quica demais Que novinha tem a bunda grande, ela dança um punk Na hora de me esconder, vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar, que beijo não resume em tranta Mas quem sou eu, se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns, parabéns Mas preciso de você, pro rolê valer, então senta, vem, senta, vem Vou lá, então sarra, então sarra Com a bunda no chão, com a bunda no chão Então sarra, então sarra O corpozão, o corpozão Então sarra, então sarra Com a bunda no chão, com a bunda no chão Então sarra, então sarra O corpozão, o corpozão A gente brigou e eu mandei ela embora Os primeiros dias que são foda que bate saudade e a gente só chora Tantarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa Diz que as duas também brigou e ela vai se vingar agora Então joga, então joga, vai mozão, joga o popô Então joga, então joga, vai mozão, joga o popô Então joga, então joga, vai mozão, joga o popô, vai se joga Então joga, então joga, vai mozão Pagodinho Que bebe que tá na bota tocando o palidão Isso é o rolê da Revoada, exclusivo do canal do Pedra Então joga, então joga, vai mozão E aí E aí